Várias mãos para bater o martelo. O leilão da Sanessu, empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, foi realizado na Bolsa de Valores de São Paulo. O grupo Aegeia venceu o leilão e ofereceu preço 38% abaixo do valor fixado pelo edital. Vai pagar R$ 1,36 por metro cúbico de esgotamento sanitário em 68 municípios do interior do estado. Declaro fechado aqui o valor unitário de R$ 1,36 por metro cúbico, tendo como vencedora a Aegeia, saneamento e participações SA. Para efeito de comparação, o metro cúbico em Campo Grande custa para o consumidor no mínimo R$ 3,61. Um custo muito barato para o consumidor e uma qualidade de vida. Quando você leva saneamento, você leva qualidade de vida, leva as melhorias que o saneamento dá, economiza na área de saúde. A concessão para o grupo Aegeia é de 30 anos. Nesse período, devem ser investidos R$ 1 bilhão em obras e R$ 2,8 bilhões na manutenção do sistema de esgoto. As operações devem começar no segundo semestre de 2021. Até o final de 2022, nós já teremos praticamente 80% de cobertura nos 68 municípios. Um bom projeto, tem bons investidores interessados. Isso é muito bom para a população do Mato Grosso do Sul. Pelo contrato, em no máximo 10 anos, todos os 68 municípios atendidos pelo grupo Aegeia terão rede de esgoto. Talvez nos próximos dois anos a gente consiga estar muito próximo à universalização.